Aconteceu um pouco, né? Porque eu tava nervoso. Lecy Brandão responde ataques de Ed Mota. Sambista ligada ao rap, Lecy Brandão rebate críticas de Ed Mota. Elitista Lecy Brandão rebateu com estilo as recentes declarações de Ed Mota, que chamou de burros os fãs de hip-hop, sem exceção. Sem citar o nome do músico e expert em chás, Lecy, nome historicamente ligado ao samba, mas com prestígio no mundo do rap e do hip-hop, fez uma publicação nas redes sociais, segurando recados claramente direcionados a Ed. Quem ataca hip-hop é elitista. Quem ouve hip-hop não é burro. Ouvir e fazer hip-hop é resistência. Foram algumas das mensagens mostradas por Lecy direto para a câmera. Quem acha que representa a cultura preta e não reconhece o hip-hop tá de chapéu atolado. Seguiu ela nos cartazes que segurava. Na legenda, a mensagem final. Entendedores entenderão. E fim de papo. Entendedores entenderão. E fim de papo. Concluiu a cantora. Entre os internautas, postaram comentários de apoio estão Maria Rita, que escreveu. Dona Lecy, te amo desde sempre e para sempre. Com emojis de palmas. Tereza Cristina exaltou. Rainha faz assim. Se você curtiu esse vídeo, comenta e me segui aqui para mais vídeos como esse.